Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez, pessoal, é caso para dizer, sejam muito bem-vindos ao desafio dos dois toques. Eu estou aqui com dois jovens que eu desafiei e com um grande guarda-redes. Um grande guarda-redes. João Tintin. Estava a ouvir o hino na minha cabeça. Este desafio é muito simples. Mano, o que é, puta? Este desafio é muito simples. Nós vamos estar entre a marca de penalti e o fim da grande área. Vamos receber a bola com um toque e arrematar com o segundo toque. É proibidíssimo a bola pegar no chão. É proibidíssimo darmos mais do que dois toques ou dar um. Tem o mesmo de ser dois toques e não pode cair no chão. Quem chegar aos cinco golos primeiros é o grande vencedor. Não toque para ti, meu senhor. Vai especificidade. Grande guarda-redes. Pode ir para a bolita aqui. Muito bom. Grande rede. Vamos a isto, dois começar. Vamos jogar o rei. Muito bom. Uma palma. Não tem que ter piada. Ui. Ui. Calma, calma. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Marcar. Toma. A chuta para frente. Ok, até agora está. 1-0. Eu já sabia que ele ia fazer alguma coisa destas. Bora, convicção, gordo. Vai, vai, vai. Está a gravar. Isto é o golo da minha vida. Este vale por dentro. Este vale por dentro. Já ganhaste isto. Gostou? Estou palhares. Estas coisas muito licas. Não, esta devia valer por dois, mano. Cagando na golo. Foi no triângulo. Ah, entrou no triângulo a bola, mano. O chapéu. Estava atento, estava atento, o guarda-redes. O guarda-redes escolhidado. João Tintim, é por exemplo. Olha, e se o marcas outro? Enganou-se, enganou-se. A galera já foi o número na série. Foi, foi. Tintim, Tintim. Não acredito. Ai, 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 ai. Ei, ei. Ei, não foi a dizer nada. Not bad, not bad. Ai. Foi o quadro. Ai, a ser. E esse para dar a vida muito mal. Tem de ser com convicção, Gonçalo. Malta, tenho de fazer o 4-4 porque senão... Está para vir. Ai, já matou. Calma lá. Cagando a pino. Está fácil aqui. Muito parabéns ao vencedor. Obrigado, obrigado. Calma, calma. André, fazemos assim. Se o Gonçalo marcar, é o vencedor. Bora, bora, bora. Mas tens de marcar, não? Tem de ser um ganda-goal. Ganda-goal? O quê? Não conta, não conta. Isto é batata. Ele combinou com o TNT, mano. Parabéns, Curto. Parabéns. Parabéns, Curto. Parabéns. E bem pessoal, está feito. E para isto vai-me gostar-nos. Muitos parabéns ao vencedor. Obrigado. Foi fácil mesmo. Não tenha sido uma competição assim, muito difícil. É de ser ligado-me com grande mérito. Nossa, estou-se assegurado. Também merece. Também merece. Nós somos todos. Guarda que a gente não gosta de nós. Guarda que a gente não gosta de nós. Espero que tenham gostado. E olha... Fica. O cara do...